Pergunta 454 Poder-se-lhe atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão que outras? Resposta É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor sobre o véu da matéria. Aquele caso que as pessoas gostam de contar do cura das, que ele ficava lá no confessionário e ele sempre falava coisas que tinham relação com a vida das pessoas. Isso acontece não é só com o cura das dentro da igreja, no século XIX. Acontece hoje com o pai de Ogum, acontece com o leitor ali, o cartomante, acontece com todos. Agora, você tem que saber o quanto desse médium é educado, o quanto desse médium é ético, é moralizado para que você possa dar a confiança sobre aquilo que ele fala. Mas isso é uma questão muito comum. Aquele médico, que às vezes ele diagnostica só numa conversinha. Então, é esse tipo de coisa no comum do professor que entende. Não, essa frase é suficiente para que faça aquele a pessoa entender. São coisas do dia a dia, de um cozinheiro, de um gari, de um floriculturista. São coisas que temos conosco, que às vezes está presente e a gente nem percebe. Então, pergunta 454A. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar a pré-ciência das coisas? Resposta, pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe. Sendo possível que, num mesmo indivíduo, exista em todos os graus, ou em alguns somente. Eita, rapaz. Quem quiser, quem quiser, pode ver aqui no nosso canal um estudo Teoria da Pré-ciência. Que nós vamos falar sobre os pressentimentos, a pré-ciência. E vamos dar uma visão um pouquinho mais racional do que é isso. Então, vamos lá. A pré-ciência, o conhecimento prévio daquilo que vai acontecer. Esse conhecimento prévio daquilo que vai acontecer vai depender de quê? Primeiro, qual tipo de fenômeno está se observando? É um fenômeno puramente material? A pré-ciência, ela é muito mais fácil. Agora, essa pré-ciência está relacionada a seres morais dotados de livre-arbítrio? Aí, o grau de evolução, de capacidade, de reunião, de condições especiais, de contornos iniciais, de todos os fenômenos, tem que ser maior. Então, por isso que ele diz que existem infinitos graus. Claro, um espírito puro, ele tem a condição de observar todos os fenômenos físicos, todos os fenômenos morais, o livre-arbítrio, o histórico, os pensamentos, os desejos de cada um desses grupos, como eles se relacionam separadamente, como eles se relacionam em grupo, porque é diferente. Uma pessoa tímida, sozinha, é uma coisa. Essa mesma pessoa em grupo, às vezes, ela é audaciosa, agressiva. Já vi muito isso, muito. Pessoa tranquila, não é com ninguém. Mas no meio da multidão, xinga, agride, chama para mão. Então, isso é muito comum. Então, o ser, para ele poder entender todos esses fenômenos, e aí ter a pré-ciência do que vai acontecer, é uma coisa, né? Agora, o pressentimento, você reúne condições e induz o que pode acontecer. Aí, também, são vários graus, né? Então, a dupla vista faz com que isso. Então, por exemplo, um Jesus falando sobre coisas que podem acontecer, se foi realmente o que ele falou, é uma coisa. Outra coisa, são as coisas que colocaram na sua boca, que aí pode ser um espírito de terceira ordem, colocando na boca de Jesus. Então, precisamos analisar todos esses fenômenos, todas essas variáveis. E dentro do fenômeno da dupla vista, é possível. ann spirália, que aí, também, não colabora o que você quiser. Então, não colabora o que você faz. Obrigado.